Desde 2011, nosso país reconhece aos casais homoafetivos o direito à união civil estável. O casamento civil igualitário ainda não é regulamentado e atitudes homofóbicas não são criminalizadas. Essa discussão acontece hoje em diferentes partes do mundo e tem uma importância fundamental na África, o continente onde os homossexuais são mais discriminados no mundo. Quem comenta o assunto é Celso Marcondes, especialista no continente africano. Estima-se que um homossexual é morto a cada 28 horas no Brasil. Em 2013, a homofobia fez 312 vítimas aqui. Em 2014, já foram 216 assassinados. Está contabilizado aí o caso recente do homossexual João Antônio Donati, de 18 anos. Ele foi espancado e asfixiado dia 11 de setembro em Goiás. Vem da África os exemplos mais tristes para mostrar até que extremos podem chegar a posições retrógradas. Em Uganda, por exemplo, vigorou a partir de fevereiro último a pena de prisão perpétua para casos de homossexualidade. Imaginem que apenas um dia após a publicação da lei, em fevereiro, um jornal local divulgou uma lista com os nomes do que eles chamaram de os 200 maiores homossexuais de Uganda, violando aí os direitos básicos à privacidade e à dignidade. Imagine também o que aconteceu com essas 200 pessoas depois da publicação. Diante da pressão nacional e internacional, a Corte Constitucional Ugandesa anulou a lei em agosto passado. Porém, outros países africanos, como Marroco, Sudão, Libéria, Mauritânia e Nigéria, têm leis semelhantes àquela, ou punições ainda mais rigorosas, até com a pena de morte. Uma bela exceção é a África do Sul, o único país africano em que é permitido a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por casais homoafetivos. No Brasil, quem destila ódio e preconceito deixa aberta a porta para a criminalização das relações homossexuais, e não para a criminalização da homofobia. Estima-se que cerca de 10% da população brasileira sejam homossexuais. Não há estatísticas plenamente confiáveis. Na sua família, assim como na minha, podem haver homossexuais, entre seus amigos também, assim como entre seus colegas de trabalho. Eles não podem ser, por conta de muita ignorância, discriminados.